Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, episódio 100, centésimo episódio da carteira pública. E óbvio, né? Tinha que ser oi que eu ia comprar, né? Mas eu vou explicar o porquê, não é porque é o centésimo episódio, óbvio que não, é uma coincidência, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a carteira, esses 100 episódios aonde chegamos, explicar um pouquinho e mostrar um pouco a realidade, né? Porque o povo só vem de ilusão aí por aí, só vem de ganho, ganho, ganho aí o você aí, enfim, você generalizando, claro, né? O cidadão chega na renda variável, no meio de um bear market, começa a fazer um patrimônio, uma posição compradora, se dá mal. E olha, já vi por aí, gente falando que longo prazo não funciona, ou que é balela, e que o negócio é ser day trader, ou trader de curtíssimo prazo. Cuidado. Vamos lá, deixa o like aí, vem comigo. Claro que você pode virar membro do canal, o botão seja membro está abaixo do vídeo, você patrocina, prestigia e ganha acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal, bem tranquilo, tá? E claro que tem o cupom na tela pros cursos de B3 e Cripto, que tá na descrição. Na descrição, no primeiro comentário, você acha os links aí pras melhores coisas aqui do canal. Botão seja membro abaixo do vídeo, como eu falei. Recado os dados, bem rapidinho, vídeo de Petrobras, de Oi, dos bons dias, tudo no primeiro comentário também, tá? Então, puxei meu PM da Oi pra R$1,00. Olha que bacana, né? O que é legal da carteira pública, no caso da Oi, que foi o aporte aqui da semana, no caso, tá? Inclusive, é disponível aqui, eu preciso atualizar depois, tá? Mas depois eu atualizo isso daqui, isso aqui não tem problema, tá bom? O importante é o novo aporte, tá? A gente jogou o PM de Oi, a primeira entrada que eu fiz foi lá no 2h22. Inclusive, eu fiz um vídeo de Oi ali ontem, e a galera, tem os caras aqui que vêm pro canal só pra encher o saco, realmente, assim. E vai falar assim, é, o dono do canal comprou a 2h22. E daí? É o que eu sempre falo, comprar numa alta não tem problema, quando você não se alavanca, tá? Eu comprei a 2h22, agora meu PM tá R$1,00. E a bruxaria? Não. Eu trabalhei posição e vim puxando esse PM para baixo, tá bom? E nós estamos numa posição de Oi, nós não pretendemos largar por um tempo, tá? Claro que o valor posição agora fica um pouco alto, em relevância a outros ativos da carteira. Claro que eu tenho uma via aqui, por exemplo, que eu poderia ter trabalhado esse percentual um pouquinho melhor, mas ela já tem uma alta posição, devo trabalhar isso. E eu vou explicar o porquê. Por que eu escolhi uma Oi, por exemplo, em vez de uma via que era um outro percentual baixo, ou em vez de uma Gafisa ou uma Tips 3, que tá aí parado, a gente pode trabalhar a posição no futuro próximo. Porque eu enxergo de todos esses ativos que a Oi tem a maior chance ali de trazer um retorno no curto-médio prazo do que uma via, que depende do cenário macro, depende de inflação, desemprego, poder de compra melhorando, e uma Gafisa e uma Tips 3, que Gafisa, setor de construção e incorporação, tá complicado. E Tips 3, tranqueirinha, que tá lá no fundo do poço, não devo colocar um capital nela por enquanto, né? Se eu fosse pensar, com certeza a Via e Gafisa viria antes aí, ainda mais porque a Gafisa agora tá aceitando Bitcoin aí, parece bem interessante essa novidade, tá? Então, puxei o PM de Oi, que tava 1,20, foi pra 1 real agora, com o aporte que comprei aqui, ó, 7.500 ações de OBR3 a 0,67. Eu poderia ter posicionado no 0,66, mas eu preferi atacar o 0,67, pra não ficar pendurado lá esperando, tá? Então eu já entrei no 0,67 direto, tá? Simples assim, porque um centavo não vai mudar nada na minha vida, bom, até mudaria um pouquinho, né? Mas, oficialmente, assim, não vai mudar nada, tá? Então o PM da Oi agora, 1 real. Ficou redondo, inclusive, né? Ficou, deixa eu ver uma coisa aqui, 0,9953, na verdade, tá? Puxando aqui as casas decimais, mas, não dane-se, 1 real, tá bom? Arredondando pra 1 real, tá? E aí, nossa carteira pública no episódio 100 deveria estar com R$ 101.709, tá? Com R$ 84.237 de aporte, nós estamos num valor real de R$ 68.707, com uma grande desvalorização por causa do bear market. E olha, isso é normal, galera. Por que que eu não me preocupo? Primeiro que a carteira pública, ela é feita totalmente dos AdSenses aqui do YouTube, tá? Então, é mais ou menos o resultado do trabalho aqui, uma carteirinha pra deixar e eu vou ir investindo, tá bom? Obviamente, eu não investi tudo dos AdSenses, mas foi a grande parte do que eu ganhei aqui no YouTube. Eu jogo aqui na carteira pública, tá? Pra investir aí com vocês, tranquilo, mostrar pra vocês que é normal você passar grandes períodos aí de boom, de baixa. O que acontece aqui, por exemplo, daqui a um tempo, a maioria desses ativos aqui valorizará, trará uma cotação gigantesca, um ganho gigantesco de capital. E aí, muita gente, por exemplo, vai acabar vendendo uma Via nos R$ 8,00, uma Oi no 1,10, 1,20, uma Gafisa nos R$ 3,00, uma Tips 3 nos R$ 3,00 também, né? De repente, uma IRB nos R$ 5,00, em vez de segurar. A galera segura muito na queda e quando sobe, não espera nem um 20% de ganho pra realizar. Esse é o problema, tá? Então, estamos com uma carteira montada e uma carteira puramente ponta compradora. É uma carteira, inclusive, que eu nem considero provento, né? Eu recebo provento aqui, por exemplo, de BMG, de TIM, de JHSF. O que mais que pagou provento aqui? Acho que foi só isso. Gafisa pagou, não lembro agora, tá? Mas, enfim, recebo provento de alguns ativos, uma certa constância até e eu nem considero. É uma carteira puramente de cotação. Ou seja, parte aqui do deságio também é data ex, tá? Mas dane isso daqui, tá? Carteira aí, entradinha na Oi. Por que eu entrei na Oi? Bom, é óbvio, né, galera? O porquê eu entrei na Oi é óbvio. Porque nós estamos no final de uma recuperação judicial. Porque nós estamos numa região de suporte. Porque nós temos um mercado que subiu muito ontem, a Oi não se mexeu. Cai muito hoje, a Oi não se mexe também. Começa a ficar um pouquinho óbvio que a cotação da Oi seguirá a sua jornada própria, né? Os motivos que importam pra uma Oi se mover, começa a ficar um pouquinho mais óbvio que são os motivos micro da empresa, né? Ou seja, final da recuperação judicial, o cash-in das operações, pagamento da dívida, saneamento da dívida, né? Os balanços mostrando números mais interessantes. Mas pra que que eu tô com um PM de 1,20? Um ativo que eu confio e que tem um grande potencial de explosão, de valorização, bem acima disso, eu não vou trabalhar uma posição. Aí então eu olhei a carteira, olhei algumas posições, até pensei, por exemplo, em comprar um pouquinho mais de CVC, aproveitar essa queda. Mas não, realmente decidi bater o martelo aqui. Como é uma carteira pública pro longo prazo, eu pensei, ora, se eu vou colocar agora em Oi, aproveitando essa saída da recuperação judicial, e depois eu dou uma equalizada aqui com os meses que se passarem no resto da carteira, tá bom? Porque, por exemplo, o TIM tem uma posição hiper pequena, Sanepar também, e JHSF também. Então, certo, seria equalizar essas posições, depois aumentar um pouquinho esse CVC, olhar uma TIPS 13 ali e uma BMG pra dar uma calibrada, e aí deixar uma carteira um pouquinho mais equalizada, tá? Mas tanto faz, coloquei aqui em Oi, por causa do motivo que eu acabei de explicar, e foco no longo prazo, tá bom? Então, esse é o segredo. Quando você cria uma carteira de longo prazo, de verdade, focada em criação patrimonial, você não liga de enfrentar bear markets um pouquinho mais longos, que são dois anos aí no caso, tá? Pode ser três, pode ser quatro, a gente vai descobrir na prática. E a gente vai continuando com aportes na constância. E a hora que positiva, como a gente já positivou na CVC 50%, a gente mantém, porque é uma carteira pra longo prazo. Ah, PT, você se arrepende? Claro, eu não sou bobo, sou burro agora. Não, se eu pudesse voltar no tempo com a bola de cristal, eu teria vendido CVC e recomprado mais barato com o lucro. Mas, paciência, é a estratégia. A gente não tem bola de cristal, então você cria uma estratégia, e dentro dessa estratégia, você vai segui-la à risca, de uma maneira disciplinada, e é isso. Porque e se eu tivesse vendido nos 50% e subisse pra 100% de ganho? Aí teria o efeito inverso. Então você define uma estratégia e segue ela, acabou. Beleza? Ficou claro isso? O novo aporte foi oizinha, esperando aí um ano de novidades pra ela, e realmente demonstra que está ali esperando motivos micro para subir, e não macro, tá? Seguimos, quem quiser comprar o e compra, quem não quiser não compra, muito tranquilo, tá? Cada um toma sua decisão, não é recomendação. Seguimos aqui na carteira pública. Com 19.656 ações aqui da Oi, tá bom? Pouca coisa, tá? Mas fica bastante ação aí, porque a cotação é barata. Beleza? Deixa o like, se inscreve e compartilha, não esquece de virar membro, não esquece de pegar o curso de E3 ou de cripto, qual você quiser aí. Obviamente, cada um focado em suas áreas, os dois com análise gráfica, os dois vitalícios, os dois com suporte direto nos vídeos. Deixa o like, se inscreve, já falei isso. Depois da vinheta aí, amo vocês.